Um abraço pra você que tá acompanhando aí a Difusora 95 nessa tarde, olha na tarde desta terça-feira, a Cochupé em patrocínio, ela fez um repasse ao Hospital Santa Casa aqui da nossa cidade de mais de 139 mil reais. Nosso companheiro Erasmo Cláudio tem as informações pra você que tá nos acompanhando. Erasmo, chega pra cá. Muito bem, um abraço pra vocês, amigos e acompanhando a Difusora 95, dia importante aí pro Hospital Santa Casa e também para a Cooperativa Regional dos Carfeicultores, a Cochupé, que realizou mais um repasse de mais de 139 mil reais ao Hospital Santa Casa. Ao meu lado, gerente da cooperativa aqui na cidade de patrocínio, o José Rodolfo, pra falar então desse repasse, mais uma vez, é o segundo repasse que a cooperativa faz ao Hospital Santa Casa e também beneficiando outros hospitais a nível de Brasil aí também, né? Boa tarde. Boa tarde a todos. Meu nome é José Rodolfo, sou coordenador da Cochupé de patrocínio. Esse ano já é o segundo ano consecutivo que a Cochupé, junto com os membros do Conselho de Administração, ela destina uma parte da sobra, né? Para a entidade, para o controle da Covid-19, dessa pandemia, né? São mais de 81 hospitais que são sendo beneficiados e patrocínio, a Santa Casa está sendo contemplada hoje com um valor próximo de 140 mil reais. Assim, é um momento que a cooperativa, ela visa, não de que ela está instalada, a sociedade está bem. Então, nada melhor do que ela cooperar com toda a sociedade. Então, por isso, está contemplando esse recurso, essa doação aí para a Santa Casa de patrocínio. Muito bem. A gente conversa também com o superintendente do Hospital Santa Casa, Augusto César, para falar da importância desse recurso que está sendo disponibilizado através da cooperativa, o segundo repasse, né? Muito importante no momento que estamos todos nós vivenciando com a pandemia. É um recurso de muita importância para o Hospital Santa Casa, não é isso? Oi, Eras. Boa tarde. Boa tarde a todos vocês também da Difusora, que nos acompanham. É muito importante esse momento para nós. É importante tanto pelo montante volumoso da doação financeira, mas importante também pelo ato de doar. Nós da Santa Casa, todos vocês têm conhecimento da transparência da nossa gestão e das dificuldades que nós passamos no dia a dia. E um valor como esse tem para nós uma importância muito grande. Ainda mais no momento que nós estamos vivendo, como disse agora há pouco o nosso provedor José Carlos Dias, estamos enfrentando aí uma crise, uma dificuldade no mercado para aquisição das drogas que são utilizadas no tratamento dos pacientes Covid. E uma ampola, por exemplo, que custava R$ 2,50 antes da pandemia, hoje custa R$ 50. E o volume de consumo dessa medicação pelos pacientes Covid, ela realmente é um volume muito alto. Então tem um impacto financeiro na instituição, na gestão do caixa do dia a dia e na manutenção das outras atividades do hospital muito grande. Então uma doação como essa, de quase R$ 140 mil, chega num momento muito oportuno para que a gente possa realmente manter o funcionamento desse serviço Covid que nós temos hoje. E vale um grande destaque, e junto com esse destaque, o nosso agradecimento do fundo do coração, que esse mesmo valor doado no ano passado, nos auxiliou naquele momento na aquisição, na paramentação do nosso hospital, de ventiladores, de monitores, para que o hospital naquele momento se preparasse para o que nós estamos vivendo hoje. Que realmente é uma onda de Covid muito forte, hospital cheio de pacientes e demandando muito recurso financeiro. E hoje esse recurso vem para nos apoiar nessa aquisição e manutenção desse serviço. Então o nosso muito obrigado, muito obrigado Zé Rodolfo. Nosso muito obrigado também ao presidente, ao vice-presidente, que nós tivemos o prazer e a satisfação de estar junto com eles de uma forma online ontem. Estenda a eles nosso agradecimento e fica aqui de coração que possamos manter essa parceria próximos e que cada dia a Santa Casa possa levar à nossa comunidade um serviço de saúde, mas um serviço de saúde com qualidade e segurança. Muito bem, essa é a participação então do Augusto César, superintendente do Hospital Santa Casa e também do José Rodolfo, ele que é gerente de negócios da unidade da Cochupé aqui na cidade de patrocínio, falando então de mais esse repasse da cooperativa para o Hospital Santa Casa. Erasmo Cláudio, Difusora 95, tá ligado, tá informado. Valeu Erasmo, obrigado pelas informações, tá certo, parabéns aí a todos da Cochupé por essa iniciativa. Na Difusora 95 você sabe, é assim ó, tá ligado, tá informado. Tá ligado, 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 tá